Vai chegar no teu endereço, na próxima semana, uma carta, um envelope. Essa carta é do governo. Dentro dessa carta tem um cartão, esse cartão é da cor preta. Escuta com atenção. Ô Glória, é forte, é de arrepiar o corpo. Vai chegar no teu portão o auxílio emergencial do céu. Escuta isso. Hoje é 31 de agosto, último dia do mês. E Deus está dizendo que em setembro há uma provisão. Eu vendo uma renda mensal chegando nas tuas mãos todos os meses através de um benefício. Eita, Deus usa profeta, um benefício. Escuta isso daqui. A Bíblia diz que aquele que despreza a bênção, a bênção se aparta dele. Não despreza essa profecia. Já coloca teu nome. Se você acredita, confirma essa revelação para a tua vida. Coloca teu nome aqui nos comentários que eu vou orar em confirmação por você. Digita teu nome, eu vou orar por você, pela tua casa. Me siga para a revelação de Deus todos os dias. E fortaleça o conteúdo do profeta, dando coração para o engajamento. Vai chegar no teu portão. Um envelope, uma carta do governo federal. Eu só não sei se é auxílio doença. Eu não sei se é um valor mensal de alguma pendência da justiça que vai ser liberada. Ou se é como se fosse um seguro desemprego. Mas eu vejo chegando uma renda para você. Através de um cartão. Esse cartão é da cor preta, um cinza escuro com as iniciais do governo. Deus está dizendo que vai cuidar de você agora de setembro até o mês de dezembro. Na verdade até janeiro. Mas dezembro é a última, tá? Mas em janeiro Deus entra com uma outra provisão. Só que escuta. Porque até dezembro você vai receber esses meses, três, quatro meses de um auxílio que Deus está proporcionando para a tua vida. Você pediu a Deus. Deus sabe da tua necessidade. Deus sabe da tua aflição. Deus viu a aflição no teu coração. E o Senhor está dizendo descansa. Que eu vou preparar algo que vai alegrar o teu coração. Não é uma abundância. Não é um rio de dinheiro. Mas eu vejo chegando uma renda extra. Algo para te auxiliar agora nesses meses finais do ano. Para o Senhor desafogar você dessa situação financeira. Tu está afogado. Tu sabe que é verdade. Está afogado na conta. Está passando por um momento delicado. Só você estava trabalhando. Não está mais. Está uma bagunça a vida financeira. Só que Deus está dizendo. Glória. Em nome de Jesus. Pois o Senhor é o Deus que abre porta onde não tem. Apocalipse capítulo 3. O Senhor é o dono do ouro. É o dono da prata. É o dono do recurso. Todo recurso provém de Deus. Ele envia recurso. Agir o capítulo 2 verso 7. Minha prata, meu ouro. Meu é o recurso. Deus há de prosperar. Deus há de colocar recursos financeiros na tua mão. E o nome do Senhor será glorificado. Não queira explicar. Não queira entender. Mistério não é para se entender. Não é para se explicar. É para se viver e se receber. Deus vai prosperar os teus passos. Deus vai prosperar o trabalho da tua mão. E através dessa renda mensal que chega agora por alguns meses para te auxiliar. Deus vai cuidar de tudo. Então descansa. Só lança a tua ansiedade sobre o Senhor que Ele vai cuidar. Toma posse. Deixa a tua fé ser maior que o teu medo. Um benefício do governo.